E aí Eu paro que a gente tem troca Vai ter o Corsa Mano tem um cara a base cercando 3 Céu, tá? Céu Céu Céu, Céu Ai, H... 50 Caralho Porra, ultimamente tem errado muito tiro Que tu não erra, viado Não sei também Que tiro que eu errei? Paca Pô, mas o cara fez HM, a mira subiu Porra Pera, tu sacrifica também Meu Deus Pai, que é isso Tchau 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 Tchau